Live aí, mano, oito horas, assim, vou começar a live oito horas, lá pras dez horas eu te mando os cem conto ao vivo Pra quem não sabe, toda semana tá tendo sorteio de cem conto no sábado pra o post com mais upvote lá no Reddit Mano, eu nem precisava fazer isso, porque vocês continuam postando coisa no Reddit infinito Só que eu acho que é uma questão de consideração, né, e amor que eu tenho pelos meus vídeos Eu falo, pô, mano, os caras ficam lá editando o bagulho o dia inteiro pra gerar entretenimento E eu mando um dinheirinho pros caras, vacilação, eu falo, pronto, cem conto Isso sim é um streamer de verdade, beleza? Não um baiano que ganha três milhões e não faz um sorteio, ok? Quando faz, é patrocinado pelo site de lavagem de dinheiro